Olá, tudo bem? Dois fatores pouco conhecidos que podem afetar o seu dia inteiro. Você gostaria de ter mais energia, poder ter dias mais agradáveis? Poder determinar como o seu dia vai ser? Meu nome é Adonis Barbosa, sou coach para alta performance. Fique comigo até o final que eu vou te ensinar o passo a passo como isso pode acontecer. Você sabia que a primeira hora do dia é a hora mais importante? Que é esse momento que a sua mente está num fluxo de ideias mais rápido que o restante do dia? Imagine só que a primeira hora do seu dia é a que vai determinar como o seu dia vai ser. E um fator pouco desconhecido é que essa hora é determinada no dia anterior. Você sabia? Informações que você absorve antes de dormir, elas podem determinar como vai ser a primeira hora do seu dia. Mas cedo ou mais tarde, isso vai começar a fazer sentido para você. Eu não sei se já aconteceu contigo de você acordar, pegar o seu telefone, ter uma notícia ruim e isso afetar o seu dia. Ou até mesmo as pessoas com quem você mora, começar a reclamar, discutir e se estragar o seu dia. Provavelmente já aconteceu com você. Aí você me pergunta, Adonis, como eu posso ter dias mais agradáveis? E posso determinar como o meu dia vai ser? Basta você acordar uma hora ou meia hora mais cedo do que convencional que você tenha acordado e adquirir informações que sejam palpáveis para o seu dia. Ler um livro ou até mesmo escutar sons instrumentais. Existem músicas chamadas músicas binaurais, que abaixam as ondas cerebrais e ajudam você a ter mais foco, concentração e ter resultados mais palpáveis no seu dia. E ah, se eu soubesse disso antes, realmente eu não tive um coach ou um mentor que pudesse me ensinar o caminho. Por isso que no meu treinamento, como ter um dia de 36 horas com mais qualidade de vida, eu ensino passo a passo como você pode ter resultados mais palpáveis no seu dia, poder ter mais recursos financeiros, ficar mais com sua família e fazer realmente o que importa para você. Por isso que nesse vídeo eu indico, acorde mais cedo, busque informações que possam ser palpáveis e trazer resultados no seu dia. Mais cedo ou mais tarde, você vai entender que isso faz sentido para você. Basta colocar em ação, resultados só vem através de ações. E eu convido você a curtir, compartilhar esse vídeo, fragmentar essa ideia para que várias pessoas possam ser ajudadas. Um abraço e até o próximo vídeo.